de ir todos os anos para essa máquina do establishment que sobrevivia parasitando as verbas da rua então óbvio que gerou toda essa reação uma dessas coisas foi justamente o cachê era uma indecência que se tinha 48 mil reais de cachê por apresentação era um negócio surreal então imagina se fizer 20 minutos de apresentação você poderia a alferir através de dinheiro público 48 mil reais se você fizer duas apresentações na semana 100 mil em duas semanas 200 mil em um mês 400 mil meio milhão de reais e um mês fazendo duas apresentações na semana com dinheiro público era um escarne errado limitamos os cachês aluguel de teatro fizemos uma reforma uma faxina moral na lei na aplicação da lei então hoje a gente tem hoje como é que ficou 80% do projeto vai para atividade cultural real 20% para a estrutura administrativa que permite que viabiliza o projeto acontecer o escarne era assim é você simplesmente ignorar todo o contexto social e econômico do brasil e sustentar uma classe uma elite ungida com dinheiro público só um surdo completo então a gente reduziu reduzir 95% do valor do cachê foi para 3 mil reais 3 mil reais é mais do que 98% dos artistas reais do brasil que eles pequenos artistas sanfoneiro tocador de viola o repentista que eles ganham é mais e é maior do que tudo que eles possam ganhar e eu quando vou fazer política pública não tem que olhar para a elite artística que ganha o cachês multimilionário tem que olhar para o pequeno artista que está iniciando política pública tem que ter início meio fim não pode virar um substituto de mercado ali não pode virar é o seu caixa eletrônico pessoal a lei é para fazer fomento não é sustento de arte qual é de fato a sua opinião sobre os artistas